Pelo amor. Na controvérsia, na controvérsia. Ô galerinha, é só uma introdução aqui, tá? Só uma introdução que vai te ajudar bastante na aula que vem. Depois que nós corrigimos a tarefinha diminuta, vai te ajudar bastante isso aqui, ó. Então, só uma introdução. Prisma na matemática é todo o sódio geométrico. Prisma que tem duas bases paralelas, ligadas por faces também paralelas, né? Pode ser o prisma reto, ou pode ser o prisma oblíquo, certo? Apesar de nós trabalharmos com prismas, eu aqui só vou desenhar um triângulo. Na verdade, o prisma que a matemática nos ensinou é esse prisma triangular aqui, tá vendo, ó? Só que como eu quero pegar o raio de luz que vai atravessar esse prisma, eu não vou me preocupar com o tamanho dele pra lá, ó. Certo? Eu só quero olhar o que vai acontecer com a luz ao atravessá-lo aqui. Então, não estou preocupado com a profundidade do prisma e vou pegar um raio de luz aqui e vou fazer um estudo de ele atravessando o prisma. Já que ele veio do ar e foi para um prisma de vidro, por exemplo? Já que ele veio do ar e foi para um prisma de vidro, por exemplo? Bonito, garoto, tem que se aproximar da normal. Honesto, o raio? Aproximou, né? Reta. Já que vai do vidro para o ar, por exemplo? Muito obrigado. Tranquilo? Vou chamar de I e vou chamar de R. Ângulo de... Na primeira face. Na primeira face. Tudo bem? Agora prepara o coração, meu querido. É do bem o que eu vou fazer, tá bom? É do bem. É do bem. Este ângulo é um ângulo de... Incidência na segunda... Mas eu chamarei de R'. Este é um ângulo de... Na segunda face eu chamarei... I'. E é para o bem. Eu fiquei puto quando eu vi isso. Fiquei puto. Eu pensei, filho da... Mas é que eu estava agoniado. Eu pensei comigo, por quê? Por que um cara tão cruel nasceria no planeta Terra e chamaria um ângulo de incidência de R? Pensei que o cara era do mal. Mas não, o cara é do bem. Eu era amador ainda, não entendia as coisas direito. Imaturo eu estava. Está tranquilo até aqui? O ângulo mais importante de um prisma ótico é esse ângulo aqui chamado de ângulo de abertura ou ângulo de refringência. É o que é marcante para o prisma. Nome? Que bonito. Nome? Eu não escutei. Refração. Claro, está chegando e está saindo. Incidência, refração. Por isso que eu preparei para tu preparar o teu coração. Eu chamei o criador disso de... Para que tu entenda que era um erro do meu ponto de vista. Eu fiquei magoado porque esse é um ângulo de... E ele chamou de... Pensei comigo, filho da mãe! Esse é um ângulo de... E o cara chamou de ir e eu pensei, porra cara, por que que tu faz isso? Mas depois eu entendi. Nome? Ângulo de abertura? Ou até ângulo de... Refringência. Refringência porque tem a ver com refração, lembra? Legal. O que eu posso escrever daqui para cá, galera? Se eu sei o N do meio e o N do prisma? N de chegada, você teve de chegada igual? Sem o de saída. Tranquilo, tranquilaço. Tu concorda que se eu prolongar esse raio incidente, esse ângulo é o quanto ele desviou? Porque antes ele fazia um ângulo hiponormal, né? Agora ele faz um ângulo R igual normal. Isso aqui é o que ele desviou. Por exemplo, quem é esse ângulo branco aqui todo? É o próprio I. Então quem é aquele ângulo amarelo ali de cima? Que bonito! A gente chama aquilo ali de delta 1. É o delta minúsculo. Aparece um espermatozoidezinho. É o delta minúsculo, delta maiúsculo, delta minúsculo. Delta 1 desvio na primeira face. Como é que calcula aquele delta 1 mesmo? Parabéns, garoto. É o I menos o R. Legal. Se eu prolongo o raio emergente, tu concordas que esse ângulo aqui é o... R' é o I' é o Z. Parabéns, garoto. Estou orgulhoso. Como é que eu chamei esse ângulo aqui, galera? Desvio na primeira face. Como é que eu chamaria esse ângulo ali? Desvio na segunda face. E o amigo ajudou vocês. Ele percebeu que esse ângulo todo é o... I' é o PV. E aquele de baixo é o R'. Então quem é o delta 2? I' menos... Vai dizer que as fórmulas não ficaram iguais. Só porque o filho da mãe trocou o nome dos ângulos, né? Senão a fórmula da primeira face seria I menos R e da segunda seria R menos I. Então tu vê que tem uma motivação para a troca. É para ficar bonita as equações do final. Por elegância matemática. Podes achar babapice no começo. Eu achei. Última pergunta e eu vou embora feliz. Lá vai o raio. Ele desvia 3 graus. E depois ele desvia 20 graus. O que que tu conclui? É, que é tão óbvia a resposta que tu fica com medo. Que ele desviou 30. Concordas comigo? Essa pontilhada não é o raio original? Esta pontilhada não é o raio emergente? Tu concorda que se eu meço esse ângulo entre o raio que chegou e o raio que saiu é um desvio total? E como é que eu calculo esse desvio total? Somando os dois desvios. Pega o desvio na primeira face. E sobe o desvio. Praticamente acabou a aula de prisma. É isso. Aí amanhã eu vou te mostrar que tem relação... Amanhã ou depois, né? Eu vou mostrar que tem relação matemática entre esses ângulos. E no final das contas vai ter que saber duas coisas. N de chegada. Vezes tênis de chegada é igual... N de saída vezes N de saída. E lembrar que a soma dos ângulos internos dos triângulos é... Com essas duas informações tu detona qualquer questão de prisma ótico. Mesmo sem saber os detalhes dele. Porque na verdade a gente vai usar matemática e física para matar a questão. Mas assim eu já ambientei. Já te mostrei o que nós vamos estudar na próxima aula. Vocês foram muito atentos galera. Muito obrigado pela paciência. Saio satisfeito e até a próxima.